Aaaaaaah! Aaaaaaah! Já que pediu a gente vai dar um novo fogo de novo! Aaaaaaah! Ela diz que não quer se casar Que ela nasceu pra doar com o tabuá Não quer ficar a ver de um fogão Nem passar roupas ou lavar o chão Ela só quer um cara pra sair Pra viver sua vida sem ter que pedir Gozar a noite e se divertir Eu fico muito triste para nunca pensar Que ela não quer nem se namorar Ela só quer meter e nada vai Diz que precisa de mim E eu não sei porquê Ela me quer só pra meter Diz que precisa de mim E eu não sei porquê Ela me dá só pra meter Aaaaaah! 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 Música O hold, o balão não enrola É quase que tenho toucaído fora Onde é o amor sim que demora O assunto que produz, A gente se vê Ela só quer lugar pra sair Quero pensar na vida, se tem que pedir Gozar a noite e se divertir Eu fico no início, parou pra pensar Ela não quer nem me se namorar Ela só quer viver e nada vai Diz que precisa de mim E eu não sei porquê Ela liga só pra meter Diz que precisa de mim E eu não sei porquê Ela liga só pra meter Diz que precisa de mim E eu não sei porquê Ela liga só pra meter Ela liga só pra meter